Vamos lá, quem tá em posseguro, joga a mão pra cima e chacoalha as mãozinhas, joga em cima e bate palminha, chacoalha as mãozinhas, se joga gatinha, chacoalha as mãozinhas, joga em cima e bate palminha, chacoalha as mãozinhas, se joga gatinha. E a sereia na beira da praia, na coreografia, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom demais, isso aqui tá bom, tô em posseguro, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom demais, mas isso aqui tá bom, tô em posseguro, chacoalha as mãozinhas, joga em cima e bate palminha, chacoalha as mãozinhas, se joga gatinha, chacoalha as mãozinhas, joga em cima e bate palminha, chacoalha as mãozinhas, se joga gatinha. É o sol, é a praia, é o bronze, é o beijo na beira do mar, bate meus olhos foi paixão, sereia, Fazer amor com você no amanhecer na areia, bati meus olhos foi paixão, sereia, Fazer amor com você no amanhecer na areia, simbora! É de enlouquecer, é de apaixonar, vou navegando, viajando, nas curvas do seu corpo, Boto seguro, chego já, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom demais, isso aqui tá bom, Tô em posseguro, chacoalha as mãozinhas, joga em cima e bate palminha, chacoalha as mãozinhas, se joga gatinha, chacoalha as mãozinhas, joga em cima e bate palminha, chacoalha as mãozinhas, Se joga gatinha, é o sol, é a praia, é o bronze, é o beijo na beira do mar, bate meus olhos foi paixão, sereia, Fazer amor com você no amanhecer na areia, bate meus olhos foi paixão, sereia, Fazer amor com você no amanhecer na areia, é de enlouquecer, Fazer amor com você no amanhecer, é de apaixonar, vou navegando, viajando, nas curvas do seu corpo, Boto seguro, chego já, vou navegando, viajando, nas curvas do seu corpo, Boto seguro, chego já, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom demais, Isso aqui tá bom, tô em ponto seguro, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom demais, Tô em ponto seguro, tô em ponto seguro, tô em ponto seguro, Alô, a raia da ajuda, alô com a vermelha, vamos embora, Reinaldinho da Bahia, é, vou! Tchau, 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 tchau!